Teoria das Cores Teoria das Cores Azul, roxo e verde Então são as duas possibilidades Cores complementares São as cores que estão alinhadas à frente Já vou mostrar aqui que é isso alinhado à frente Mas quais são? Amarelo, complementar de amarelo Roxo Vermelho, complementar verde Azul, laranja Então a cor que está à sua frente Aonde que ela está à frente? No círculo das cores Quem não viu o vídeo 1 e o vídeo 2 Acesse o canal, vai lá dar uma olhadinha Que eu falei desse círculo E depois aqui da graduação tonal Então o que está à frente? Amarelo, roxo à frente O azul, laranja à frente O vermelho, verde à frente Então a cor complementar Agora por que complementar? Porque ela vai criar Ela vai criar uma harmonia Na sua obra de arte Ou na sua imagem Ela cria uma harmonia Então estudo da cor Em forma de harmonia Tudo bem? Ok? Vamos para o vídeo Vamos para o vídeo Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando Vivemos esperando Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias de paz Dias de paz Dias a mais Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Oh, 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 oh Deus que me ouviu o brilho dos teus olhos Tua vontade de morrer, de rir Teus cabelos tentaram esconder Mas vi tua boca Feliz tua alma leve com umas fadas Que bailavam no teu peito Tua pele clara com uma paz Que existe em todo sonho bom Quis matar os teus desejos Ver a cor dos teus segredos Me contar pra todo mundo O beijo que eu nunca esqueci Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Tias que não vi o brilho dos teus olhos Tua vontade morrer de rir Teus cabelos tentaram esconder Mas vi tua boca feliz Sua alma leve com umas fadas Que bailavam no teu peito Tua pele clara com uma paz Que existe em todo sonho bom Quis matar os teus desejos Ver a cor dos teus segredos Baby Encontrar a todo mundo O beijo que eu nunca esqueci Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Encontrar alguém, encontrar alguém, encontrar alguém que me amou Encontrar alguém, encontrar alguém, encontrar alguém que me amou Encontrar alguém, encontrar alguém que me amou